Olá, hoje nós vamos ensinar a fazer um aperitivo de batata doce. É um aperitivo saboroso, prático, que vocês, quando estão com preguiça de fazer uma outra coisa ou que tem crianças em casa e querem fazer amagrado, vocês podem fazer esse aperitivo. Nós vamos usar, então, duas batatas doce média, vocês podem pegar a batata doce, dar uma escovadinha, retirar a sujeira, não precisa descascar, corta em fatias finas de mais ou menos meio centímetro, retira as partes estragadas, nós vamos usar um dente de alho esmagado, uma colher de mostarda, nós vamos usar aqui uma colher de orégano e aqui um pouco de azeite de oliva. Vocês podem trocar os temperos aqui, não tem problema. Vocês podem usar qualquer um outro tempero, salsinha, cebolinha, um outro tempero. E aí nós vamos misturar esses temperos aqui nessa travessa e depois eu vou mostrar como a gente vai fazer com as batatas. Então nós temos aqui agora nossas batatas já arrumadinhas na forma que foi untada. Nós temos o tempero pronto aqui, né, o temperinho pronto. Como eu disse, você pode fazer, usar qualquer tipo de tempero. Eu já coloquei o forno aquecer a 200 graus e agora eu vou pincelar essas batatas aqui para levar no forno, usando o tempero. Vocês podem usar queijo ralado por cima também, você pode usar presunto ralado, pode usar o tempero que quiser. Para levar no forno aquecer a 200 graus e agora eu vou pincelar essas batatas aqui, você pode usar o tempero que quiser, 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 você pode usar o tempero que quiser. A CIDADE NO BRASIL